Olá seja bem-vindo como editar 10 vezes mais rápido no seu canal é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo a primeira dica que eu dou e talvez seja a mais importante é que você mude o seu estilo de trabalho quando você for trabalhar na timeline da sua do seu filmor então eu separei aqui três vídeos né a maioria das pessoas vão ficar arrastando assim fazendo assim puxando assim né clicando dando scroll do mouse o botão chave de movimentação do filmora é o botão direito do mouse você segura o botão direito do mouse e você consegue controlar toda a sua timeline domine isso quando eu dominei isso eu consegui acelerar em 10 vezes a minha edição é a primeira coisa que você tem que fazer dominar isso aqui porque você vai conseguir ir para o começo e para o final e para cima e para baixo com muito mais velocidade uma outra dica que eu dou é fora do filmora é importantíssimo que quando você tiver no seu computador você baixa o google drive que que o google drive faz google drive versão pc ele cria um disco virtual com a conta gravada com seus arquivos ou seja eu não vou perder meus arquivos eu sei que eles estão aqui e como eu utilizo a sua internet eu posso fazer simplesmente essa sincronização e aí dentro do meu google drive eu tenho uma conta por ó mas você pode pegar aí o seu google drive normal dá para guardar arquivos importantes aqui dentro eu tenho uma pasta chamada canal do youtube edição nessa pasta canal do youtube eu tenho os principais arquivos de edição que eu posso usar posso usar músicas que eu tenho do youtube já tá todas as músicas do youtube que eu gosto tá aqui transição então na parte de música tá aqui uma pasta que eu considero a pasta mãe das músicas que é que eu faço eu pego essa pasta mãe das músicas e aqui no acesso rápido eu arrasto e jogo processo rápido ela já tá aqui tá vendo porque isso tiago porque quando você tiver lá no filmora e clicar aqui e você vir aqui em cima para adicionar uma música seja vai achar aqui ó a pasta de música principal e você pode arrastar o seu arquivo de música para dentro do seu projeto e tem uma coisa interessante nesse arquivo de música que eu joguei para esse projeto qual tiago essa música já é pré-editada para ser fundo de vídeo em vez de toda hora você ficar pegando as músicas que que você faz se chega aqui deixa eu só dele tá esse projeto vem aqui e adiciona as suas músicas que você quer então vou pegar aqui algumas músicas agitadas do youtube vou pegar essas quatro quatro músicas e vou jogando para dentro da minha timeline joguei as músicas para cá né beleza que que eu faço no caso como eu disse você movimenta sempre com o botão de mouse mas você pode segurar o control entendeu e arrastar aqui ó você pode arrastar aqui ou com control você pode subir e descer ou arrastando aqui você pode aumentar o tamanho né porém sempre que for movimentar timeline é com o botão direito dentro dessas pastas de músicas eu já coloco no volume ideal tiago qual é o volume ideal vai depender muito do estilo de gravação que você fez e sobre a gravação eu já vou falar a respeito tá tá aqui né eu programei o fundo vamos ouvir qual é a altura desse desse áudio ele tá pegando menos 18 é muito alto ainda recomendo menos 30 aqui ó menos 35 depende aí do seu projeto você vai ter que analisar todo esse esse áudio e gravar essa sua sequência em um tamanho muito grande sim eu gravei a minha por com duas horas de sequência depois você vai lá em exportar fica aqui ó e criar vídeo e exporta essa sequência no formato mp3 tá E aí você vai ter esse formato e você vai chamar de fundo com todas as músicas coisas que você gosta aí você pode adiantar atrasar no outra coisa que agiliza muito né antes de você começar a sua gravação é que você utiliza o bs para fazer a gravação porque dentro do bs você pode editar o áudio e as ferramentas do bs são melhores na edição de áudio que o fumora você já vai atrair o áudio editado para casa não vai precisar editar e se você não sabe como configurar o áudio eu vou deixar um vídeo meu aí na descrição depois você vai lá clica e você vai ver como é que faz tão entendido isso vamos trabalhar agora é como se eu fosse editar um vídeo então vou adicionar esse vídeo para cá boa esse vídeo aqui eu vou arrastar ele para cá para timeline né eu tenho ele aqui beleza eu vou aumentar eu sempre aumento essa linha aqui para ver com com mais um tá e arrastando com o botão direito do mouse eu faço esse movimento da mãozinha sempre tá agora que você vai fazer cortes alguns gostam de usar a detecção de silêncio eu não gosto porque às vezes pode cortar a minha voz então fácil corte manual alguns vão clicar nessa linha e vão ficar clicando na linha aqui ó toda hora e fazendo esse corte esse processo eu considero muito demorado como é que eu faço corte eu uso o botão direito do mouse de novo eu clico nessa tesourinha e vou cortando e toda vez que eu clicar com o botão direito ele vai realizar um corte tá vendo eu venho arrasto para cá eu vou fazer um corte aqui um corte aqui beleza e você vai fazendo isso em todo o seu áudio no espaço que você acha necessário cortar lembrando que esse vídeo aqui é para quem faz canal quem tem canal no YouTube para agilizar o processo né da sua edição isso vai agilizar bastante tá depois que você cortou aquilo que você não gosta você clica nesse botãozinho só para ajustar a tela e aí você vai fazer o seguinte para confirmar o recorte final é só clicar com o botão esquerdo ele vai fazer um corte final tá beleza e agora eu vou deletar todos esses arquivos aqui ó que eu não quero tão de alerta e aí você com o botão lembra botão direito do mouse você vai arrastando é daí deleta botão direito do mouse arrasta deleta ele vem aqui deleta botão direito do mouse arrasta você vai fazendo esse processo em todos os vídeos você pode até puxar aqui também que ele vai ligar um vídeo com outro tá vou ajustar o tamanho de novo vamos supor que eu já fiz o recorte que eu queria automaticamente já foi cortado e você tem que ter essa opção aqui marcada tá que a opção de de fechar alto ripple para que eles conecte automaticamente na hora que você deletar então tipo assim se tiver desmarcado essa opção e eu fizer um recorte aqui por exemplo tem que ser uma outra área vamos vamos aumentar dar um zoom aqui tem que ser nessa área aqui ó se eu fizer um recorte aqui e aqui e aqui e essa opção tiver desmarcada na hora que eu deletar ele não vai juntar entendeu então para acelerar o processo você deixa essa opção aqui marcada porque quando você deletar o que você não gostou o filmora vai juntar os arquivos gostou dessa ideia interessante né aí o cara quer adicionar ele tá vendo o vídeo e viu que uma parte ele precisa adicionar uma foto legal uma descrição a maioria das pessoas vão lá vão baixar a imagem vão arrastar não seu primeiro processo é fazer isso aqui você vai entrar aqui no estoque de vídeo tá e vai clicar em meus e vai clicar aqui filmes toques sólido e vai escolher uma cor pode ser amarela mesmo e toda vez que você pensar poxa aqui fica legal colocar um vídeo você vai deixar um quadro desse segurando alt você vai duplicar arrastando para o outro lado aqui também cabe um áudio cabe um outro vídeo meu legal vou colocar aqui aqui cabe um outro vídeo uma foto coloca aqui e vai fazendo esse processo em todo vídeo aonde você acha que fica legal colocar uma ilustração e tal dentro do filmora olha que legal que o filme até né velho tá aí o site do do pexels são os dois sites que eu uso tá então aqui eu venho simplesmente escolho por exemplo computer ou computador eu vou escrevo aqui aqui e a plataforma vai gerar alguns vídeos aqui de computador eu automaticamente clico aqui e faço download do vídeo que eu gosto depois desse processo eu simplesmente já gostei desse vídeo eu seguro alt e arrasto o vídeo substituindo a foto amarela Olha que legal entendeu uma outra maneira de acelerar o projeto nos seus vídeos dá um zoom também você pode simplesmente clicar aqui ó corta né e no seu seu vídeo você vai clicar nessa ferramenta essa aqui ó tá chamado cortar seleciona ela vai abrir esse painel você vai ficar aproximar e dá zoom e você vai aproximar usando esse painel ele vai fazer aquele zoom manual entendeu é uma forma também de você agilizar o seu processo de trabalho bom outra coisa que você pode fazer muito bem é manter os downloads dos vídeos que você tiver baixando pelo pixel quando você entrar aqui ó baixar os vídeos que você baixou dentro do site já vão estar aqui você pode reaproveitá-los em uma outra edição sua sem precisar sem ter a necessidade de baixar de novo tá outra maneira assim que eu utilizo para economizar tempo é deixar esse painel padrão clássico porque é o painel o painel mais ajeitado dentro do filmora para você trabalhar com máscaras e edição clicando aqui em cima eu tenho vários layouts o padrão ainda é o melhor e aí o que que eu faço aqui eu vou arrastando sempre com o botão direito lembra escolha escolha o vídeo e aqui dentro posso já trabalhar com básico né ou seja eu posso dar um zoom vou mudar a posição dar um zoom nesse vídeo peraí que não tá clicado aí dá um zoom tá eu posso mudar a posição dele eu posso fazer uma máscara aqui inclusive desenhar a máscara dentro desse vídeo fazer um corte de máscara tudo isso por essa ferramenta aqui então eu recomendo que você deixa esse painel padrão pois é o mais fácil de você utilizá-lo porque fica tudo aqui do lado de maneira fácil e na edição de áudio como eu já disse eu recomendo também que utilize a edição pronta do OBS tá que é muito melhor na cor quando você for configurar a cor em vez de configurar cor em todo vídeo você vai aqui em estoque de mídia aliás em mídia camada de ajuste e a camada de ajuste você vai jogar aqui em cima e aí você aumenta a camada de ajuste deixa ela de tamanho do seu vídeo e dentro dessa camada de ajuste você faz a sua edição de cor eu quero uma cor mais quente eu quero uma cor mais rosada aí você vai configurar de acordo com o seu vídeo o objetivo aqui é acelerar sua edição tá outra coisa interessante que eu faço você lembra do negócio do google drive é sempre deixar também banners a mostra então se eu entrar aqui no meu estoque de mídia aliás na minha mídia aqui assim que trocando né e clicar aqui aqui do lado você vai ver que as músicas clássicas tem uma música clássica que eu uso no youtube as músicas calmas estão aqui músicas para youtube tudo isso aqui então eu vou adicionar uma outra pasta que eu tenho aqui que não está aqui essa eu fotos vou jogar aqui eu vou arrastar ela para os arquivos rápidos aqui em cima então vem arrastou foto aqui acesso rápido tá aqui o fotos quando eu clicar em fotos eu vou ter todas as minhas fotos aqui e nessas duas eu tenho banner o banner que eu peço pics e o banner que eu uso divulgando a amazon então eu vou clicar aqui por exemplo eu vou adicionar esse banner ele já foi criado dentro do do meu software de edição do tamanho ideal só para encaixar aqui então com essa dica de banner eu já economizo bastante tempo tá eu não preciso ficar criando banner toda hora já tem um banner aqui o banner do pics se você quiser ajudar com real também ó se você já quiser ajudar você pode fazer a doação aí desse jeito eu deixo a minha edição mais rápido e para terminar eu recomendo simplesmente que você vai lá e exporte e salva o seu vídeo bom são essas as técnicas que eu uso eu sei que eu falei bem rápido mas é bem básico mesmo são as técnicas que eu uso que mais ajudam na velocidade da sua edição a tiago mas é importante você saber atalhos e tudo mais sim é importante porém o mais importante de tudo é como você vai organizar o seu projeto e sempre dominando o clique do mouse no botão direito para que você tudo que você for fazer eu vou aumentar o tamanho do zoom aqui eu possa fazer com muito mais precisão posso vir aqui simplesmente cortar eu utilizo os atalhos do premiere tá então por isso que eu não falo de atalhos corta aqui beleza e você vai fazendo todo o trabalho de edição muito mais próximo é muito interessante que você domine o botão direito do mouse e aí gostou das minhas dicas sobre filmora deixa seu like se inscreva no canal valeu e até a próxima